A campanha Brasil Sem Cigarro do Fantástico chega a Brasília. O apresentador Tadeu Schmidt vai estar amanhã no Sesc de Ceilândia, de nove ao meio-dia. Quem der uma passadinha por lá poderá fazer exames de graça e pegar dicas de como largar o vício. A campanha, que inclui uma série de reportagens do Dr. Drauzio, já passou por várias capitais. Hoje, um cinzeiro gigante foi colocado na rodoviária do Plano para estimular os fumantes a jogar os maços fora, os maços de cigarro.